Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. No processo eleitoral desse ano, tenho certeza que você já ouviu falar do Pablo Marçal. O cara que já levou cadeirada, que se envolveu em um monte de polêmica. Mas o mais impressionante de tudo é o quanto essa pessoa cresceu nas pesquisas muito rapidamente. E ele conseguiu esse crescimento utilizando uma estratégia de narrativa e de storytelling. Mas antes de tudo, eu quero deixar muito claro que essa aula aqui não é sobre política. Ou sobre o candidato X ou Y. Ela é uma aula sobre análise de estratégia e como você pode usar essa estratégia no seu trabalho. Para você promover as suas ideias, para você promover aquilo que você faz. Já falava o tio Ben do Homem-Aranha. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então o problema não é a estratégia em si, mas como as pessoas utilizam essa estratégia. E o meu objetivo com essa aula de hoje aqui é mostrar como você usa essa estratégia para o bem. Como você consegue aplicar a estratégia para tornar qualquer pessoa um seguidor fiel do seu trabalho, da sua ideia, enfim, da sua marca. Eu sou o André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E uma coisa que eu aprendi é que ninguém vai conseguir te ignorar se você souber contar uma boa história. Seja na política ou em uma sala de reunião com o cliente, você só vai conseguir influenciar decisões, ter a atenção das pessoas, se você for capaz de ter uma boa narrativa, se você for capaz de envolver aquelas pessoas com uma história. A política é um grande exemplo de como existe uma construção de narrativa para influenciar a decisão das pessoas. Eu tenho certeza que você já viu um candidato que era muito técnico, competente para a função dele, que não conseguiu ser eleito. Os políticos que são eleitos são aqueles que conseguem despertar uma emoção através de uma ideia, de um sonho do eleitorado e da construção de uma narrativa feita ao longo de diversos meses de campanha. E você precisa também saber utilizar esse poder de narrativa, você precisa despertar emoções para influenciar a decisão de uma pessoa durante uma reunião de projeto, durante uma reunião com um cliente seu, até mesmo para despertar o interesse de alguém para aprender algo. Uma coisa é fato, se você continuar sempre sendo muito técnico, a tendência é que você seja ignorado, que suas ideias não tenham o poder de convencimento necessário. E a estratégia que o Pablo Marçal tem utilizado na sua campanha eleitoral, ele utiliza há muito tempo na internet, como empresário. É uma estratégia que a gente chama de estratégia de criação de um movimento. E essa estratégia de narrativa, de criação de movimento, ela é composta por quatro elementos. O primeiro elemento é o elemento do líder, o foco de toda essa narrativa. E que nesse caso, o líder desse movimento está na figura do Pablo Marçal. Mas o líder não necessariamente precisa ser uma pessoa, ele pode, por exemplo, às vezes ser uma empresa, ser uma marca. Um outro elemento dessa narrativa é sempre uma causa. Eu quero criar uma causa que a pessoa, o público em geral, se identifique e deseje. O Marçal, na campanha dele, tem como causa, dentro da política e das ideias que os candidatos trazem, combater a mesmice, as mesmas ideias que são sempre aplicadas. Aquela ideia de quebrar o status quo, porque ele fala que o que já é feito hoje em dia não funciona. O terceiro elemento, muito importante nessa narrativa, é sempre ter um inimigo. E esse elemento é o que impede as pessoas de chegarem até a causa, de terem aquilo que elas desejam. E o Pablo Marçal tornou os outros candidatos os inimigos dessa causa. Ele pegou individualmente cada uma daquelas pessoas e trouxe características negativas para elas, tentando trazer um sentimento de aversão para o público em relação aos outros candidatos. Justamente porque ele tentou mostrar que são os candidatos que imperem o público de chegar naquela causa desejada. E o quarto elemento é ter uma missão, um grande objetivo, aquele grande norte da sua narrativa. A missão aqui do Pablo Marçal é tornar o Brasil a nação mais próspera em 10 anos. Mas isso não é algo só utilizado dentro da política. Essa é uma estratégia que vem sendo usada no mundo empresarial há muitos anos. Se você pega, por exemplo, uma empresa como a Apple. Claro que hoje ela é super estabelecida, ela domina grande parte do mercado. Mas e quando ela começou? Quando era uma pequena empresa até mesmo irrelevante comparada a outras como a IBM. Como eles utilizaram essa estratégia de criação de movimento para crescer exponencialmente? Você pega ali, por exemplo, o Steve Jobs. E ele funciona muito como a figura do líder da empresa. A Apple nunca utilizou a marca Apple como um líder. Mas por diversos anos o Steve Jobs esteve nessa figura. A Apple sempre teve uma causa. E ela foi representada, por exemplo, lá num comercial super famoso de 1984, em que eles falavam que o produto era para as pessoas loucas. Aqueles que não se encaixavam no mundo normal, naquele mundo quadradinho. E a partir disso, eles criaram um inimigo. E o inimigo era o PC, o computador comum. E muitas vezes estava representado na figura da Microsoft, na figura da IBM. Eles até criaram campanhas de marketing em que eles mostravam. Oi, eu sou um computador normal. E oi, eu sou um computador Macbook. E a partir de toda essa ideia, eles tinham uma grande missão. Que era trazer a criatividade para o mercado. O poder de inovação. Sair daquele mundo quadrado, daquelas empresas cinzas e sem graça. Tá, mas isso só funciona então para a política? Ou só vai funcionar para grandes empresas? Não, eu utilizei essa estratégia de criação de movimento quando eu iniciei o meu trabalho com a Fantástica Fábrica Criativa. Ela não sempre foi uma grande empresa de treinamento aqui no Brasil. Eu comecei sozinho, com um canal do YouTube. Mas eu sabia que eu precisava criar uma narrativa para me diferenciar. Então, deixa eu mostrar para você os quatro elementos que eu utilizei para criar essa estratégia para a Fantástica Fábrica Criativa. E essa estratégia começa com a criação do líder do movimento. Que nesse caso, sou eu. Por mais que dentro da Fantástica Fábrica Criativa, hoje, a gente tem outros professores. Professores que dão treinamento em compra e que gravam treinamentos para a gente. Ainda assim, toda a estratégia da FF Criativa está baseada na minha imagem. Guardadas as proporções, eu funciono mais ou menos como o Steve Jobs funcionou para a Apple. A minha causa aqui é ensinar o que a escola tradicional não ensina. Habilidades que vão além do conhecimento técnico, mas que potencializam esse conhecimento técnico. Habilidade de criatividade e inovação, de comunicação, de você conseguir ter um pensamento analítico para saber determinar o lucro do esforço das atividades que você realiza. E aqui dentro desse movimento, eu criei dois inimigos. O primeiro inimigo é, sim, o ensino tradicional. Ele funciona como uma barreira entre a nossa causa, porque ele simplesmente falha em te entregar aquilo que você precisa. E um outro inimigo que eu criei, nesse mundo do trabalho, são as pessoas que muitas vezes são meia boca, que não são tão boas quanto você, mas que tomam o seu lugar de uma promoção, que tomam o seu lugar em uma empresa, porque às vezes sabem se comunicar melhor, porque sabem vender melhor uma ideia. E é aí que entra a grande missão da FF Criativa. A missão da FF Criativa é, dentro do mundo profissional, é dar o lugar que é seu de direito, como um profissional excelente. Fazer você ocupar esses espaços e não as pessoas meia boca. E eu faço isso justamente ensinando essas habilidades que vão além do conhecimento técnico, que potencializam o seu conhecimento técnico. E agora eu quero que você olhe para essa estratégia completa e comece a pensar como você pode encaixar esses quatro elementos nas ideias que você quer promover, no serviço, no produto que você oferece, na empresa que você criou. Porque essa aqui é uma estratégia de diferenciação, de fazer com que as pessoas sintam-se mais conectadas com você. É uma ideia de criar uma narrativa que converte. E conversão não é nada mais do que fazer uma venda, conversão não é nada mais do que fechar um contrato, de conseguir aprovar ideias. E são estratégias como essa que eu ensino dentro do meu programa de desenvolvimento profissional, o Visão Criativa. O Visão Criativa é um portal de capacitação profissional que ajudam você a desenvolver habilidades que estão em alta no mercado de trabalho. Habilidades de criatividade, inovação e comunicação. Dentro do portal do Visão Criativa, você vai trabalhar cinco áreas diferentes de estudo. Você vai ter treinamentos para desenvolver sua capacidade de pensamento analítico, te ajudando a tomar decisões melhores com o seu tempo e o seu dinheiro. Você vai desenvolver sua capacidade de comunicação visual e de narrativa de storytelling. Você vai aprender técnicas que envolvem estratégia de aprendizado e de gestão de conhecimento. Lá você também vai aprender como você consegue engajar mais as pessoas, criando experiências que geram motivação no dia a dia, tanto para colaboradores como para os seus clientes. E você vai ter treinamentos para desenvolver sua capacidade de criatividade e inovação no trabalho. São mais de 250 aulas e 73 horas de conteúdo que desenvolvem você e promovem seu crescimento profissional. E enquanto você tem acesso à visão criativa, a cada dois meses você tem um novo treinamento exclusivo para se desenvolver profissionalmente. Se você quiser fazer a sua inscrição hoje com um desconto promocional, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou da aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na FF Criativa. E como sempre, obrigado por assistir.